Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet e hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Chutando a Escada, do professor Ha-Jong Shang. Ha-Jong Shang é um professor de economia sul-coreano que trabalha hoje na Universidade de Cambridge, desde os anos 90 e a sua área de pesquisa é basicamente estratégias para o desenvolvimento. Originalmente o livro Chutando a Escada foi publicado em 2004 mas ele tem se mostrado cada vez mais atual na medida em que vários países do mundo, inclusive o Brasil principalmente no governo final da Dilma, no governo Temer e nesse início de governo Bolsonaro mergulham em políticas que a gente poderia chamar de políticas econômicas ortodoxas ou basicamente neoliberais. Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso. Existe no pensamento econômico as chamadas teorias econômicas ortodoxas e as chamadas teorias econômicas heterodoxas. Bom, o que é a ortodoxia econômica ou o mainstream do pensamento econômico? Faz referência a uma série de pensamentos que tem sua origem lá no pensamento liberal por alguns chamados também de pensamento clássico ou neoclássico e hoje é o que a gente chama de políticas neoliberais. Muito alinhadas as teorias econômicas da Escola de Chicago, do professor Ludwig von Mises, do professor Milton Friedman, são teorias econômicas que defendem o capitalismo, o livre mercado e basicamente a menor participação possível do Estado na economia. Alinhadas ao que a gente chama de consenso de Washington ou de maneira bem resumida as políticas econômicas neoliberais. Menor participação do Estado, maior participação da iniciativa privada, políticas de austeridade, de corte de gastos, de privatizações, de desregulamentação e o fim das barreiras e proteções econômicas. Do outro lado, as políticas heterodoxas vão misturar uma série de teorias econômicas que vão participar de questões como, por exemplo, análise marxista, análise desenvolvimentista ou até mesmo análise keynesiana de economia. Então, de um lado nós temos o mainstream, a ortodoxia, do outro lado as teorias heterodoxas. Bom, conhecer esses conceitos é importante porque muitas vezes vocês vão se deparar com isso, né? A teoria heterodoxa, a teoria ortodoxa quando se fala em economia. Bom, qual é a pegada do Rajon Shang? Qual é a preocupação dele? Ele viu o crescimento do discurso neoliberal nos anos 90 e, paulatinamente, a pegada do crescimento do neoliberalismo. Vimos também o crescimento da desigualdade e da pobreza em vários lugares do mundo. Então, o Rajon Shang passa a se perguntar, afinal de contas, realmente essas políticas chamadas de boas políticas, de boas práticas econômicas, pregada pelos países ricos, em especial Estados Unidos e Inglaterra, principalmente com Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, são realmente políticas econômicas eficientes? Foram realmente essas políticas econômicas ortodoxas que fizeram os Estados Unidos tornar-se a maior potência do mundo na segunda metade do século XX e a Inglaterra ser a maior potência do mundo durante todo o século XIX? Será que foi realmente isso que fez com que esses países passassem a se industrializar? Bom, esses países dizem que sim e vendem essa teoria econômica ortodoxa como sendo o caminho para o desenvolvimento para os países pobres ou os países em desenvolvimento, se vocês preferirem. Mas como é que a gente responde a essa questão? Só tem um jeito, mergulhando na história. E é justamente por isso que o subtítulo do livro do Chong chama-se Estratégias do Desenvolvimento numa Perspectiva Histórica. Rajon Shang vai então mergulhar na história, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos, e vê se realmente eles praticaram essas políticas ortodoxas. E ele percebe que se a Inglaterra e os Estados Unidos fizessem aquilo que eles realmente vendem para os países em desenvolvimento como boas práticas, eles nunca teriam se tornado os países mais desenvolvidos do planeta. Porque ao longo da história, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, tivemos muitas e muitas políticas protecionistas, cobranças pesadas de impostos e tributos sobre produtos de fora, espionagem industrial, fechamento de mercados e ampla participação do Estado no desenvolvimento da economia e no desenvolvimento do bem-estar da população. É curioso a gente ver como isso funciona, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vão participar, defender o livre mercado com muita ênfase a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando a Inglaterra, a Europa está destruída pela guerra e os Estados Unidos estão em posição de vantagem industrial, tecnológica e científica. Aí eles pregam o fim das barreiras alfandegárias, a livre importação, a livre circulação de capital. Mas até então eles não faziam isso. Prova disso, por exemplo, é o que acontece hoje nos Estados Unidos. A gente está repleto de exemplos do Donald Trump, por exemplo, impondo barreiras alfandegárias pesadas a produtos que vêm de fora, inclusive ameaçando, por exemplo, taxar o aço brasileiro, inclusive represálias econômicas sobre o etanol brasileiro, como vocês podem ver nas notícias recentes. Ou seja, a ideia do Cheg é muito emblemática. Essa expressão não é criada por ele, e ele vai tirar essa expressão de um economista alemão chamado Friedrich Lynch, se chutando a escada. O que é isso? É como se os países desenvolvidos, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos, atingissem o topo da pirâmide econômica, política mundial, adotando práticas que envolvessem uma ampla participação do Estado no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento do bem-estar. E a hora que eles chegam lá em cima, no topo, eles literalmente chutam a escada. A escada que eles subiram para atingir o desenvolvimento, e passam a pregar para os países abaixo dele, para os países em desenvolvimento, práticas econômicas e políticas que eles nunca fizeram, e que se esses países em desenvolvimento adotarem essas práticas, vão ficar em concorrência desleal, basicamente, porque não tem como a indústria brasileira, por exemplo, hoje, competir com a indústria americana do ponto de vista de produção, tecnológico, de mercados, e no final das contas, eles chutaram a escada, impediram o nosso desenvolvimento, de tal forma que nós, ao adotarmos essas chamadas boas práticas, jamais vamos conseguir se desenvolver. E, curiosamente falando, quando a gente analisa os últimos três governos brasileiros, o final do governo Dilma, que adotou as práticas neoliberais, o governo Temer, que criou esse tal do teto de gastos, e esse momento do governo Bolsonaro, pré-pandemia. A pandemia muda um pouco isso daqui. O que a gente tem? Nós temos um Brasil que aumentou muito as desigualdades, um Brasil que o Estado perdeu completamente o seu poder e a sua capacidade de investimento, e, paralelamente a isso, o que nós tivemos com o desemprego no país? Continuou crescendo. Reparem bem, a reforma trabalhista vendida pelo Temer e essa mini reforma trabalhista feita por Bolsonaro em 2019, prometeram o quê? Quanto maior fosse a desregulamentação sobre o mercado de trabalho, sobre as relações de trabalho, isso acabaria gerando... acabaria... isso levaria ao maior número de empregos. Não foi isso que aconteceu, mesmo no período pré-pandemia. Muito pelo contrário, o desemprego aumentou e a precarização do trabalho aumentou, levando ao aumento da desigualdade e, curiosamente falando, a um aumento no número de milionários no Brasil, em contrapartida o crescimento da extrema pobreza. Então vejam, essas políticas ortodoxas, essas políticas vendidas como boas políticas, boas práticas, elas nunca levaram os Estados Unidos e a Inglaterra ao desenvolvimento. Mas elas foram vendidas pelos norte-americanos e pelos ingleses como um caminho para o desenvolvimento. Na retórica. Porque, na prática, o que essas políticas fazem é justamente chutar a escada do desenvolvimento, mantendo os países pobres em situação de pobreza, mantendo os países ricos em situação de riqueza e, obviamente, criando entre esses países uma relação maior de exploração por um lado e de dependência por outro. Bom, o livro do Rajon Chang é de 2004, 2002 é a versão original em inglês, analisa bem a questão do neoliberalismo ao longo dos anos 90 e continua super atual nesse período onde vários governos de extrema de direita que adotam essas políticas ortodoxas como, por exemplo, Paulo Guedes no Brasil, têm feito justamente isso, aumentando a pobreza e aumentando a desigualdade. Galera, livro super importante, tá cheio de resenhas sobre esse livro na internet, tem o PDF dele também, mas eu vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser comprar o livro porque ele tá super recomendado. Bom, se você gosta desse tema, se você já leu esse livro, quer saber um pouco mais sobre isso, deixe aqui nos comentários, não se esqueça, se inscreva no canal se você chegou aqui agora e me siga também nas outras redes sociais. Forte abraço a todos e valeu!